Falando sobre acidente, mas agora um acidente de trabalho. Um homem de 23 anos teve a mão esmagada por uma máquina enquanto trabalhava em uma fábrica de calçados aqui na minha querida cidade de Santa Rita. Isso foi ontem à noite e a gente acompanhou. E você vê agora na tela. A gente foi solicitado para um acidente de trabalho, né? Um esmagamento de máquina, membro superior esquerdo. Porém, ele encontra-se consciente, orientado e um quadro estável. Ele disse que estava trabalhando e a máquina puxou a mão dele. Esse foi o relato, né? O meu marido trabalha em fábrica e eu estava comentando aqui com os meninos que todos os dias a gente tem tanto medo disso, por mais cuidado que tenha, né? Acidente é acidente. A gente só lamenta e reforça os cuidados para todo mundo evitar que isso possa acontecer, tá bom? 7h21.